E aí, chegou o carnaval dos pets também. Quais os cuidados que a gente precisa tomar com nossos bichinhos nessa época do ano? O veterinário da Polipet, o Dr. Marcos Massal, está muito bem acompanhado. Começou com uma joaninha, agora está com uma abelhinha no colo. Olha que linda essa fantasia da Sophie. A gente está dando esse alerta também para você que tem bichinho de estimação, com muito cuidado com a fantasia que você vai pôr no seu bichinho. Lembrar para você que sempre que o Dr. Marcos vem, ele traz uma cesta, que você vai poder concorrer sim, uma cesta da Polipet, vai entrar nas nossas redes sociais e a gente mantém você informado aí de casa, tá bom? Mas olha, as férias acabaram, mas continua algo muito bom para esse carnaval, né Sophie? As férias acabaram sim, mas a diversão nunca, né? Surge aquele dilema do que fazer com as crianças. E o Vale Sul Shopping convida para a estação Masterchef Júnior Brasil. As crianças podem conhecer e preparar canapés da cozinha mais famosa do Brasil e conhecer também curiosidades do universo gastronômico em uma exposição temática. O evento é de graça para crianças de 5 a 12 anos e vai até o dia 11 de fevereiro agora na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping Imperdível, Luquinha. Lindo demais! Vale a pena você conferir. Nem que você não esteja com seus filhos, vai lá ver a criançada mexendo, que é tão bonitinho eles mexendo na comida, né Sophie? É muito bonitinho. Eles falam, isso chefe! O chefe fala, e é chefe, é muito bonitinho. É muito bonitinho, vale a pena assistir também. Bom, tem mais perguntas chegando aqui pelo WhatsApp e em vídeo também. Olá, meu nome é Sandra, moro em São José dos Campos. A minha pergunta é, o que fazer para diminuir a queda de pelo dos gatinhos? Obrigada. Queda de pelo no gato. Eu achei que só o cabelo que cai. Não, cai bastante. O gato, quando está em época de troca, cai muito pelo. É importante saber se é uma troca normal, que acontece duas vezes por ano, ou se é algum problema de pele, né? A troca normal a gente acelera escovando, né, para trocar mais rápido o pelo. E se tiver algum problema de pele, né, dermatite, sarna, qualquer coisa que cause essa queda de pelo, corrigir o problema, né, que aí melhora. Mas normalmente é comum uma troca normal que tem que fazer mesmo, né? Ok, então tem que sempre prestar atenção também quando é normal a queda ou não. Bom, Luquinha, carnaval a gente solicitou para os nossos queridos amigos aí que acompanham falando nisso, fantasias, olha que coisa mais linda. Lindo, solando. Olha que demais. Pode mandar também seu cãozinho, seu gatinho, seu papagaio, seu peixe fantasiado, que a gente está falando sobre carnaval nos pétios hoje aqui no Falando Nisso. Põe rapidinho para mim, Gabi, o que eu estou espelhando também. Acabei de receber três fotinhos também. Olha que coisa mais gostosa, sol. Olha isso. Olha só. Olha que bonitinho. Obrigado pela participação de vocês aí, para eu mandar as fotinhos dos bichinhos. E olha, tem uma pessoa na linha para fazer uma pergunta, é a Maria de Fátima. Alô? Alô? Oi, Maria de Fátima. Caiu? Caiu, Luquinha. Você caiu? Caiu? Caiu. Vamos fazer então pergunta sobre a questão da alimentação, porque muitas vezes a pessoa vai viajar e não sabe como que fazer. De repente vai deixar o cachorro o dia todo sozinho. Pode deixar a ração para o cachorro ou não, doutor? É perigoso, com calor. É, tem que tomar cuidado. A ração seca, ela dura mais tempo, né? Pode ser deixada mais tempo. Tomar cuidado, assim, que às vezes o cachorro come tudo de uma vez, né? Isso pode fazer mal. E ele pode ficar sem comida no resto do período que vai ficar sozinho. Então, tomar cuidado também. O que a gente tem é alimentador automático, né? Que dá para liberar a comida aos pouquinhos. É, que negocinho da água, né? Que vai aos pouquinhos. Doutor, o cachorro, se ele for picado por um mosquito infectado pelo vírus da febre amarela, ele pega a febre amarela também? Não, a febre amarela não pega em cachorro, né? É uma doença de primatas, né? A gente é primata, o macaco é primata, né? O cachorro, ele está livre desse problema. Entendi. A gente é primata e tem gente que é primata e burro. Porque está matando o macaquinho, né? Verdade. O macaco não transmite. Quem transmite é o mosquito, né? Ele só é hospedeiro, né? É um absurdo, né? Só para conversar agora, vamos ver mais uma pergunta que eu recebi pelo WhatsApp. Vamos lá. Em vídeo, vamos lá. Boa tarde, doutor Marcos. Eu sou a Ana Júlia aqui de São José. E esse daqui que eu acabei de mostrar é o meu cachorrinho Pingo. Ele já está bem ceguinho, ele já tem bastante idade. E só que agora está piorando a situação do olhinho dele. E ele está esbarrando nas paredes, caindo na piscina. E a gente está bem preocupado. Então, eu queria saber se tem algum cuidado que eu posso tomar em especial com ele, para ele. Assim, obrigada. Beijo, minha linda. E aí, no tempo? Ah, eu não estou mandando um beijo para a Ana Júlia, que ela é uma querida. Agora, eu amo muito a Ana Júlia, subindo o Fernando, nosso cinegrafista. Ah, um beijo. Uma linda. Que bom ter a participação. Aliás, o Fernando ficou de vir fantasiado, ele já foi para o litoral? Ele veio fantasiado, ele está com uma barriguinha, ele colocou, né? Né, Fernando? Será que ele assistiu isso? Para mim é a vingança, porque ele está me chamando de gordo todo dia. E aí, doutor? É, o shih tzu, aliás, eles têm problemas de visão, né? E muitas vezes acabam interferindo, perdendo a visão. Isso, no começo, ele estranha um pouquinho, né? Está acostumado a ver, de repente perde a visão, então ele esbarra, pode se machucar, o olho é muito saliente, pode ferir os olhos, né? Então, tomar bastante cuidado. Normalmente, eles se acostumam com essa condição. Se não mudar os móveis de casa, ele sabe onde ele tem que passar, né? E também tem, agora, umas armações que a gente pode adaptar, como se fosse um para-choque, assim, no cachorro. Que ele vai... É, que ele vai, esbarra no para-choque, ele já sabe que tem um obstáculo, ele já para, né? E eles acostumam com isso também. Então, se a gente não mudar o ambiente, adaptar alguma coisa que proteja, a gente mantém a saúde dele, porque às vezes eles caem de lugar alto, caem dentro da piscina, isso pode trazer problemas sérios, né? Empresta um pouquinho a sua, empresta, ó. Empresta um pouquinho a sua, porque tem gente falando assim, o Sol, você pode sair com ela de carnaval, porque a roupa está combinando, olha que luquinha. Está mesmo, Solange. É, o Joaquim que está aqui, o Joaquim que é lá de Presidente Prudente, olha aqui, a gente está combinando. Sol, filha, nós vamos brincar o carnaval, e você hoje? Duas abelhinhas. Duas abelhinhas, né? Gabi, coloca para a gente aí mais essas fotinhos que chegaram. Olha, que coisa mais linda, toda trabalha. Olha o gatinho, gente, lindo demais. Outro gatinho aqui também, e essa aqui, queridinha. Obrigado pela participação de vocês. Pode mandar, a gente vai colocando durante o programa. Mas, infelizmente, é grave o estado de saúde do menino João Pedro Soares da Costa, de quatro anos. Ele foi atingido por um tiro nas costas, disparado por traficantes da comunidade da linha entre São Gonçalo, região metropolitana do Rio. O pai e a mãe da criança, eles iam para o culto na igreja, eles estavam de carro, com os vidros fechados. E ao passarem aí pelos criminosos, o pai que dirigia o veículo, ele não ligou o pisca-alerta. Um dos homens que faziam a segurança do tráfico, ele atirou, acertou o João Pedro nas costas, a bala perfurou o fígado e o pulmão da criança. Triste demais. E aí são outros casos também de crianças que foram atingidas, realmente algo muito triste, que está virando hábito e comum. Aí você vê o comercial, né, na propaganda, na TV, perdão, visite a cidade, visite não sei o quê. Cuida da segurança antes de investir, gastar dinheiro com propaganda, né, porque tem que pedir licença para traficante agora, para circular pela cidade? Não, é um absurdo, Solange, eu estava vendo até, não lembro se era o governador ou o prefeito do Rio, mas falando que a imprensa está exagerando. Ah tá, é porque não é filho dele. Não, não é filho dele e também não é imprensa que faz, porque a imprensa está mostrando que acontece mais. Só mostra o que acontece, na verdade, não é uma maneira de incentivar, né, mas é para alertar, porque realmente quem mora no Rio de Janeiro hoje em dia vive preso, né, e bandido vive solto. Bom, o governo pede investigação no setor de combustível e a gente já conta para vocês por quê. Mas antes de ir para o break, olha que ideia, são várias ideias, aliás, de fantasias para o seu cachorrinho, olha só. Caio na rede é peixe, lê-lê-lê-á Eu não posso golpear Caio na rede é peixe, lê-lê-á Eu não posso golpear A maré tá cheia Tá, 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 tá Cheia de sereia Eu não posso golpear Eu não posso golpear Caio na rede é peixe, lê-lê-lê-á E aí